Para o raquete, raquete para Messi, Messi se vai meter na área, pode armar o lío, se meteu, golazo por Deus Assombro, o que acaba de fazer Messi, não é de futebol, não é do deporte O Sport não está conseguindo nesse instante do jogo ficar com a bola Michel Araújo, tabela com o Luciano, levou para a canhota, conseguiu o tribo, ele ficou na cara A primeira entre o Alisson e o Luciano, agora entre o Luciano e o Michel Botou na frente, conseguiu um belíssimo drible para cima do Thierry Quando ele tirou da jogada o Rafael Thierry, ela ficou no jeito para ele dar um tapinha de pé direito Tirado o goleiro Renan e mandava lá para o fundo do gol Bonito gol de Michel